Aí sim, chegamos na grandiosa nitidez. Como é que eu fazia antes? Não tinha textura, viu? A textura é uma coisa nova. O pessoal faz isso aqui, ó. Tem muita foto, se vocês forem reparar, que é cheia desse aspecto bem forte, tá vendo? Mas antes não tinha. Aí eu coloquei a claridade. E também, ó, fica tudo muito forte, muito pesado, tá ligado? Só fazer esse, ou os dois. Cara, dá pra fazer isso. Você faz o que quiser na sua foto. Eu acho que fica muito pesado. Eu acho que em alguns casos, dependendo do tema da foto, talvez valha a pena. Mas eu não curto. As minhas fotos, eu não coloco isso. E o que eu faço? Pois bem, a gente vem aqui, ó, em detalhe. Ele já tem uma nitidez pra definida. E a gente vai mexer nela. Mais, menos. Vamos deixar aí a foto mais certinha, pra gente conseguir ver a diferença. Tá vendo como ela já tá um pouco pixelizada? Não vamos forçar mais que isso. Aqui, melhor. Vamos tirar um pouco. Mais, menos. Dá pra ver aqui. O raio é o tamanho. Tipo, como se fosse um... O tamanho de cada... Como se tivesse um pincel aqui, é o tamanho dele. A partir de... Aqui. Mais, tem que lembrar que tudo vem. Tá vendo, ó, como fica meio forte? Se você gosta de uma foto muito pixelizada, é isso aí. Mas eu acho muito não. A gente tem que fazer um negócio que tira totalmente. Eu acho que é, mas não muito. Mesma coisa. Aí, ó. O que acontece? Quando eles forçam muito a nitidez, fica muito pixelizado, e ele coloca muito branco na foto. E aí, fica tudo muito claro. E aí, estraga a foto. Vamos ver um pouquinho, que eu quero a foto. Se eu tiver assim. E a parada mais surreal é a máscara. Aqui, a máscara. Ela tá mostrando que ela tá pegando tudo isso aqui. Vou até mostrar. Tá tudo focado. Tá tudo nítido. Quero focar só nele. Pra ele ficar bem nítido. Vai ter um pouquinho ali atrás, mas tudo bem. O importante é que ele tá bem... Bem focado. Aqui. Beleza? E aí, assim. A foto já tá linda. Tá nítida. Por quê? Primeiro, porque o nosso olho vai conseguir entender claramente que o fundo tá tão desfocado que isso aqui é focado. Você pode dizer, pô, Luca, não tá tão focado. Mas, por conta do fundo da foto, ela fica. Mas, bem, eu quero deixar bem mais. Então, vamos aqui fazer uma graça. A gente pega só ele. Vai lembrar que a gente pegou uma foto... Uma... Meio que fácil. Não. Muito fácil, porque ela tá... Porque ela tá bem tirada. E outra, que o cachorro... Ele não tem um focinho muito comprido. Quando o cachorro tem um focinho comprido, muitas vezes o focinho fica desfocado e a cabeça fica focada. Ou o contrário. Bem? Aqui, a gente vai inverter. Por quê? Vou mostrar aqui. Quando a gente apertou, a gente vê que tá tudo ao redor. Quando a gente apertou, só a cara dele. Beleza? E aí, a gente vai mexer aqui. Um pouco de textura só. Para dar um pouquinho mais... De nitidez. E aqui, a gente mostra pra vocês. Vamos só salvar antes. Como é que tava antes? Como é que tá agora? Tá vendo? Dá pra ficar nítido sem você abusar.